Bem, é isso aí galera, bem-vindo aqui a mais um episódio de Far Cry 5 Vamos continuar aqui com o nosso game, deixa eu passar na loja de armas primeiro, de tudo Que eu acho que eu desbloqueei algumas armas novas depois da última missão Primeiramente eu vou checar aqui meus itens Tenho 4 kit médio, vou comprar mais um Vamos para as armas Tenho 16 mil, vou começar a gastar esse dinheiro Olha só essa rifle, desbloqueei essa aqui, o AK-47 Custa 2600, ele não está caro não, e o dano dele é de 6 A arma que eu estou com ela, o dano dela é de 4 Bem, acho que eu vou comprar esse AK Vamos montar ela aqui Eu consigo, vou meter um silencioso nela Engastei um dinheiro bom agora, olha só Caramba Não sei se eu coloco uma mira nela, essa mira custa com 810 Espera aí Vamos aqui, olha o sniper, desbloqueei esse sniper Este fuzil com ferrulho calibre 50 Entende bastante de precisão e penetração Igual seu amigo sarcástico Cara, esse sniper custa 2000, ele custa barato demais Por que ele custa tão barato assim? Cara, eu vou comprar ele Vamos lá Vou pôr ele aqui O que dá para fazer para ele? Silencioso Beleza, silencioso vai ser Ok Eu ainda tenho 7 mil Posso comprar essa mira aqui, lenta de longo alcance Não vou gastar dinheiro com essas coisas aqui não Isso é beceira, beleza Eu acho que por enquanto munição Não, munição está de boa Obrigado jovem Minha mira desse AK não é ruim não Vamos aqui pegar mais uma missão então Estou feliz em te ver, agente Você sabe algo sobre a bênção? Temos um trabalho importante aqui E ele é de ter a feia Ela tirou tudo de mim Meu trabalho, meu casamento Até meu filho Tudo por causa daquela bênção Você faz parte da equipe agora Dos Cougars Somos um time que ajuda um ao outro Preciso da sua ajuda agora, gente Sabe a nossa estação de tratamento de água? A seita tomou conta e começou a encher ela de bênção Dá para acreditar direto na água para beber? Que tipo de monstro faz isso? Bom, ela não vai mais se safar com isso Vou ser direto contigo Temos que acabar com isso rápido O que me diz? O decreto da água limpa Beleza, vamos fazer esse decreto da água limpa então Bem, não é bem aqui que eu estou querendo não Estou querendo sair daqui Isto Você vai ter que achar o delegado na dentro Bem, mapa na mão Decreto da água limpa Não é isso? Aqui, ó Vamos seguir Oh, caramba Vamos voltar aqui Nossa, onde está o decreto da água limpa? Mas é para lá que a gente vai agora Pô, te deixam para fora toda hora, hein, velho Meu Deus Pessoal, vou te contar, viu Bem, olha só Não tem nenhum carro de bobeira aqui, velho Mas não tem problema não Eu pego um carro aqui, ó Agora, vamos negociar Vamos lá Vamos aqui para os carros, né Vamos procurar alguma coisa Para a gente Ó, tem extrator Dois, extrator aqui é louco Para caramba, mano E tem aqui E tem aqui Essa carreta também Que é muito boa Cara, eu acho que eu peguei Esse extrator aqui Vamos fazer uma coisa diferente Vamos tentar Com o extrator Olha aqui Esse extrator é bruto, mano Ele passa quebrando tudo Com isso daí, ó Não sei se ele é rápido o suficiente Para a gente chegar lá, né De boa Mas Ele não é rápido Ele é lento, ó Vai fora, boomer Fica na frente não, parceiro Mas a gente vai nele mesmo A gente vai demorar um pouquinho Mas a gente vai nele Vamos fazer o decreto da água limpa Vamos purificar a água, parceiro Pessoal, estão abençoando a água, né A gente vai desabençoar A gente vai desabençoar Tiroteio aqui, parceiro Nossa, esse urso, mano Olha aqui Tinha que pegar ele Tem jeito não Deixa pra lá Cara, cara, não vou nem ver Nossa, não chegou, velho Voltou Como falava um amigo, meu Voltou um pensamento Para o PNV Cara, eu não acho Ninguém vai me passar Por cima deles, ó Vai me moer Eles aqui nessa coisa Eu acho agora Eu vou encontrar Onde estão os inimigos? Aqui? Não, esse aqui não é inimigo Claro, os inimigos correram Deixa pra lá Olha ai Tô nem ai, o problema é deles Não, estou na metade do caminho Agora esse trator é lento pra caralho Devia ter vindo em outro carro Posso pegar essa caminhonete Tô numa região montanhosa Pra caramba Só pra subir um morro desse Ah, você se ferrou Você se fodeu, velho Vou eliminar o outro Olha ai Ofa, velho Também que o sangue limpou É só encostar, tritura os cara Olha só Mais um morro longo Pra gente subir aqui Matei não, velho Escapou Olha ai Dá licença Nossa, velho Tá longe pra caramba Esse é o boomer que foi parar lá Puta que pariu Você é muito doido Boom Olha que um doidão aqui Eu tô de arma nova, galera Deixa eu extrair aqui meu snipe Não, o snipe eu quero, velho Lá embaixo tem alguma coisa acontecendo Beleza Ah, era Pô, o snipe é bom Vamos dar uma analisada aqui no mapa Se tem alguma coisa pra gente fazer aqui perto Não, não tem nada não Tá de boa Vamos pegar aqui então Nosso trator Vamos, olha Dá licença, boomer Não fia na frente não, velho Caramba, tem gente moça no chão Também é uma festa aqui, né Tá nele, velho Caraca, não mata não Onde é que você vai, velho Olha isso Vamos passar aqui, mano Vamos dar uma olhada Parece que tem um negocinho daqui Pra me explodir aqui no fundo Ou eu estou enganado Oh, não Estou enganado Não tem nada aqui, não Bem, tem alguma coisa aqui Mais algumas coisas aqui Mais algumas coisas Tá tudo cheio, velho Cheio Kit médico cheio, cheio, cheio Muita beleza Vai fora, doidona Acho que é cara pra lá, mano Pega meu trator aqui, ó Olha aí Besta Cara, essa aqui é a estrouxa Beleza É meu trator, velho Sai fora, boomer Não quero nem papo Bem, estamos chegando aqui na estação de água Beleza, dessa aí Bem, só vi um até agora, mano Não, não me vê não, doidão Já me viram, mano Eu, hein Já era Isso, vem cá, vem Ó, tá Você não vai morrer não, né Beleza É isso mesmo Entendi, né Você quer dar o fora Boomer Dá o fora, boomer Nossa, mano Vem Opa Onde é que ele tá? Opa Isso Isso Trouxa Trouxa Ah Fala sério Beleza Tá de boa aí, boomer Vamos começar por aqui Quinze metros Tá trancado Tá trancado Não Não Pô Fala sério E aí Vou tentar olhar aqui por cima então se tem alguma forma de entrar por aqui Não, né Então vamos pra próxima então Vamos lá O caminho para o Éden é nítido aqueles que tem fé em feitos Junte-se a sacerdotista Sacerdotisa Dela neste santuário Para escutar a palavra de Joseph Juntos retornaremos ao jardim Vai ver se estou na esquina Encontre um jeito e entre nas salas das bombas Tem que encontrar um jeito de entrar ai, beleza A gente vai encontrar Não te preocupes Nem que eu tenha que explodir isso tudo Mas vamos entrar ai Aí ó Aí ó Bem, não funcionou não, velho Deu certo não Aqui tem outro, né Vamos tentar os dois então Para ver o que dá Vamos nesse Vamos correndo daqui Vamos ver se abre alguma coisa Não, trancada somente A vida prioritário Faça os cálculos de novo Subestimamos a diluição de bênção no abastecimento de água Precisamos de mais volume Ou um produto mais condensado Quanto mais demorarmos com erros Mais os descrentes sofrerão sem a bênção Concentre-se para arrumar peso Rapaz, está trancada somente saída de emergência Beleza Beleza, vou morrer de entrar ai mano Não se preocupe não Vai entrar Olha só Tem um bagulho aqui dentro Tem um bagulho aqui dentro Que seria isso aqui em Não passa não Acho que eu Eu vou ter que Sai dai velho Vamos meter uma granada ali Vamos A gente tem granada? Tem Não, não Não é isso que eu quero não mano Nossa que merda Matei meu cachorro de novo? Não Será que eu abri? Abri mano Vamos rápido Vai doidão Acho que ele se fodeu Acredito que ele se fodeu Olha o cachorro Vai maluco Ei se fodeu mesmo Vai doido Você está chegando Mais um pouquinho Oh my lord Vai velho Essa foi por pouco mano Mas bem pouco viu Caraca Olha essa Destrua Destrua Olha, destrua as bombas em cada prédio Encontre um jeito para entrar na sala das bombas Ok O jeito para entrar Eu já encontrei Agora tenho que destruir essa Essas bombas Deixa eu recolher o que eu puder Já não tem nada mais não Ah tem um barril Vou atirar no barril Já era Olha que beleza Bem aqui já era Ainda tem que eu morrer de entrar para aquela próxima O que eu mandei agora? Opa Mais inimigo mano? Como é que esses aí foram fáceis? Ah Já te avistei Deu hein? Porra o caramba velho Rapaz, como você pensa que a coisa vai facilitar aqui? Facilita o caramba Olha lá Olha lá Beleza Cadê? Vem Não velho Beleza Saqueamos Bem cara Eu vou para lá agora Eu tenho que nadar Pelo que eu vi aqui Eu vou ter que mergulhar bastante Eu quase morri nessa aí Bem eu vou fazer algo diferente agora Olha só Olha só Olha o que eu vou fazer Eu acho que eu tenho aqui uns pontos E eu posso mergulhar mais Vamos lá Eu vou desbloquear essa habilidade Aqui está ela Olha só Você pode nadar mais rapidamente E prender a respiração debaixo da água Por mais tempo Também funciona no arcade Custa um ponto só mano? Já era Aí ó Vai me ajudar aqui maluco Tá doido? Vamos lá Nada mais rápido doidão Olha que vazio Olha você vê que merda Nem precisava maluco Veio nada rápido pra caramba Mesmo com essa habilidade Olha aí Mas nem precisava De eu ter pegado a habilidade Mas tá bom Um ponto só também de Só custou um pontinho Isso não vale nada não E aí tá aqui de novo fia? Deixa eu te dar um tiro Que que acontece? Vou eliminar essa jovem Já já Deixa eu abrir isso aqui primeiro Vamos lá Vamos pegar um trocado aqui Que eu comprei arma nova Né mano? Tô precisando de gastar um dinheiro De recuperar um dinheiro Quer dizer Que isso cara? Ah não Não quero isso não Tem mais nada pra mim não né? Vamos tentar explodir isso aqui então Aí Então já era O decreto da água limpa Concluída galera É isso aí Espero que vocês Meus amigos Tenham gostado desse vídeo Oh my lord Vem inimigo aí Ó rato Beleza Peguei meu troféuzinho Rato de esgoto Olha só Peraí que você foi abençoado De novo Toda hora eu tô abençoado cara De comunicação Os endenetes estão putos Por causa do tratamento de água Acho que não gosto muito de você Ótimo trabalho agente Esconde velho esconde Beleza então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Por favor Deixe um joinha Compartilhe o vídeo Se não for inscrito no canal Por favor vai lá Se inscreve E é isso aí galera A gente se vê no próximo Um abração a todos Até lá Tchau Tchau Tchau